Senhor cidadão, me diga porquê, você anda tão triste, não pode ter nenhum amigo, Senhor cidadão, na briga eterna do teu mundo, Senhor cidadão, tem que ferir ou ser ferido, Senhor cidadão, Oh cidadão, que vida marca, que vida marca, oh Senhor cidadão, eu quero saber, eu quero saber, Oh quantos quilos de medo, oh quantos quilos de medo, se faz uma tradição, oh Senhor cidadão, Eu não quero saber, eu não quero saber, oh quantas mortes no peito, oh quantas mortes no peito, se faz a seriedade, Senhor cidadão, Senhor cidadão, eu e você, eu e você, temos coisas até parecidas, parecidas, Por exemplo, nossos dentes, Senhor cidadão, da mesma cor do mesmo barro, Senhor cidadão, Enquanto os meus guardam sorrisos, Senhor cidadão, os teus não sabem, se não morder, Que vida marca, oh Senhor cidadão, eu quero saber, eu quero saber, Com quantos quilos de medo, com quantos quilos de medo, se faz uma tradição, oh Senhor cidadão, Eu quero saber, eu quero saber, se a tesoura do cabelo, se a tesoura do cabelo, também conta a crueldade.